Vamos dançar com a tua boa, oi, oi, oi Na mão no arriba, cintura só, pra meia verba Vamos dançar com a tua boa, oi, oi, oi E tem que ser a hora, que o sonro em peça Corre na cabeça, dançar com a tua boa Na mão no arriba, cintura só, pra meia verba Vamos dançar com a tua boa, oi, oi, oi Ta, ta, ma curu, pra lançar de uma loucura Vai na frente ao meu lado, quem vai ficar perado E tem que ser a curu, pra lançar de uma loucura Vai na frente ao meu lado, quem vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar, com a tua boa, vamos dançar, com a tua boa Seja moreno, não me dá lima a lançar Por favor, favor, favor